Fica na entrada de Garga, Alex correu, levantou na boca do gol, a bola sobrou, bateu, Danilo, é gol! 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 Gol do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Danilo! Camisa vinte! Combrada a falta, subiram vários jogadores com o Santos e na Corinthians, ninguém pegou! A bola passou por trás da zébia, chegou Danilo, dominou na saída do Rafael, bateu, cruzado e botou para o fundo do...